Oi gente, tudo bom por aí? Oi Rafa! Prazer imenso cantar essa próxima canção com essa pessoa que eu sou fã demais da conta Edna Irmãs Barbosa Muito obrigado pela honra, viu? Tamo junto sempre, muito obrigado pelas orientações É... Cê é foda Diná, desculpa aí, bora cantar Vambora, canta comigo Vai Pode ir embora antes que a chuva caia Vai Leva pra longe teu orgulho agora Vai Não tenha medo, vá em frente Se olhar pra trás Vai Só deixa a porta encostada, por favor Quem sabe assim por ela entra um novo amor E me devolva o meu sossego E a minha paz E agora vai Sentir na pele tudo aquilo que senti Beijar a boca de quem não tá nem aí Só pra me machucar Agora vai Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria só pensar em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Se você voltar E aí